olá meus amigos que assistem os vídeos da tv curiosidade tudo bem com vocês hoje eu estou aqui no pé de licorir né uma sábado vocês aqui a semente tinha dele aqui esse aqui é o rasteirinho ainda vamos ver direitinho que olha aí eu tô com assessor aqui meu sobrinho rodrigo aí mostra aqui pra eles rodrigo sementinho por favor aí aqui tô com a sementinha dele aqui ó a gente partir aí chegando no lugar a gente parte lá em casa aí eu vou partir para vocês verem como que é mostra direitinho aqui o pezinho né e vamos chegar no outro pezinho ali pra eles ver como que é o o outro pezinho aqui ó esse aqui é o que tá verdinho né que eu tinha falado para vocês aqui eu tenho um aqui esse aqui é o que tá seco na chamas ali e é isso aí mesmo é um pouquinho do licorir valeu tá valendo aí rodrigo obrigado e aí amigos eu tava falando pra vocês aqui ó o licorizinho esse aqui tá de vez né que eu vou partir um aqui pra vocês verem como é que é tá dando a ver rodrigo aqui que a gente come ela é assim no meio quebrou não foi dentro não foi o licorir mas você pode ver sementinha trabalho aí e tirar foto aí para esse aqui é bom pra anemia e bom pra quem tem branquitos pode comer de boa aí as frutinhas, vou extrair nele aqui, valeu rodrigo, tá valendo, obrigado aí viu aqui ó, tava falando ali naquele pé lá, aí eu achei ele aqui agora sequinho já esse aqui a gente pode fazer o azeite dele também, partir, isso não dá muito então não dá pouco, mas é muito bom viu, aí eu vou tapando uma coisa aqui, e na hora que chegar lá em casa eu vou partir esse, tô tirando uma foto aqui pra vocês verem, aqui o pézinho tá aí, e aqui tá os licurizinhos, tá vendo, esse aqui já tá maduro que deu tempo dele madurar, e antes de alguém vim cá comer, né rodrigo e é isso aí, hoje nós andamos mais ou menos umas três horas, quatro, pra não achar isso aqui, se acredita deixar aí no canal pra vocês tirarem a dúvida aí, o licuri, valeu? e até o próximo pé de licuri e aí 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 e aí